Olá, amores e amoras, como vocês estão? Tudo bem? Bom, lembrando então que esse é o vídeo 2, tá? Esse vídeo 2, ele tem como principal pauta, agora sim, entrar, vou dividi-lo também, mas ele é como se fosse realmente o propósito daquilo que eu vim falar com vocês, daquilo que, no primeiro momento, para quem não assistiu ainda o vídeo 1, precisa assistir para entender até alguns termos que eu vou usar aqui, tá? Expliquei ali do que se trata realmente o canal da expansão, que não é um canal apenas sobre LDA, lei da atração, para cocriar relacionamento ideal ou pessoa específica, trazer de volta e assim por diante, tá? Mas eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho por que eu decidi começar por LDA em relacionamento afetivo sexual. Aguardo você. Então vamos lá, técnicas da lei da atração realmente dá certo para cocriar, para trazer ex de volta, para cocriar aquilo que você deseja, que você está aí muitas vezes sofrendo, no caso, né, de um romance, um ex, ou está se sentindo sozinha há um certo tempo e quer e precisa muito cocriar uma pessoa para você. Bom, gente, eu usei sim técnicas, tá? Eu conheço a LDA da maneira mais consciente, porque, como eu disse, sempre existiu mais consciente, foi a partir de 2012, que eu conheci o segredo, vou gravar um vídeo depois para explicar para vocês o que aconteceu para eu conhecer, que para mim também foi uma maneira de cocriar, pelo menos, a esperança, gente, pelo menos a maneira certa de eu não ficar perdida no mundo, achando que era isso mesmo, não tem solução. E, no fundo, no fundo, eu queria uma resposta e obtive. No primeiro dia do ano, 2012, eu conheci o documentário Segredo e depois eu fui estudar e recomendo a vocês que estude e reestude esse assunto para vocês saberem como que as coisas funcionam no nosso cérebro, tá? E, bom, vamos conversando sobre isso. Por que que eu decidi começar LDA pela área do relacionamento? Afinal, são tantas áreas em nossas vidas, será que a LDA é só para cocriar homem? Cocriar mulher? É só para isso que a gente quer a LDA? E carreira? E saúde? E família em si? O filho? A filha? Eu decidi fazer isso, gente, porque já tem anos, né, desde 2012, que eu vasculho, que eu navego pela internet em busca de respostas, assim como você. E o que eu mais vejo são pessoas, principalmente mulheres, mas não só mulheres, preste atenção nisso, sofrendo porque não conseguiram ainda aquele ex de volta, não conseguiram casar, não conseguiram construir família, algumas bem desesperadas, cheias de ansiedade, já lembrando que você que conhece um pouco de LDA, ou conhece muito, chegou agora, talvez, a ansiedade não cocria coisas boas, pelo menos, tá? Atrasa o que a gente realmente quer, e às vezes a gente acaba vibrando errado, entre aspas, né, e cocriando aquilo que nós não queremos de verdade e sofremos mais. Então, eu também já sofri por isso, mesmo conhecendo um pouco de LDA, mesmo estudando, e olha que realmente eu estudo, eu gosto de parar meu tempo e estudar, parar minhas coisas, estudar sobre LDA. Tanto é, já quero deixar para vocês aqui uma mensagem assim, quero que vocês me ajudem, tá? No futuro próximo, eu vou publicar, sim, meu livro, eu fiz uma pesquisa sobre o ego, porque nós temos muitas crenças limitantes que estão onde, gente? No ego. O ego é o quê? Ele é controlador. Ele faz isso, por quê? Para nos proteger. Então, se você ainda não cocriou aquela pessoa, mesmo usando técnicas de LDA, mesmo conhecendo muito bem, estudando LDA, não conseguiu cocriar aquela pessoa, então preste atenção que pode ser, sim, que você está vivendo ainda em função do ego, obedecendo o ego. Autossabotagem, por exemplo, ver coisa onde não tem, certo? Mas, às vezes, também, a nossa intuição fica boa, fica muito boa, vai melhorando, vai crescendo dentro de nós, porque nós estamos o quê? Mais ligados ao nosso eu superior. Então, nem sempre estamos erradas quando a gente pensa que tem algo errado, nem sempre. Também vou falar sobre isso. E aí eu vi que tem muitas pessoas, principalmente mulheres, que ainda estão atrás do seu par perfeito, o homem atrás da mulher perfeita, mulher com mulher, homem com homem, o que seja, tá? E eu decidi começar, então, pelo relacionamento afetivo, sexual, o par, o amor na nossa vida. Esses foram dois relacionamentos que eu usei técnica como nós conhecemos hoje, que tá vigorando aí, não sei quantos anos, eu conheci começo desse ano. Se você conheceu antes, já quero pedir, então, comenta aqui, ajuda o canal a crescer, já se inscreve, porque eu vou dividir esse vídeo em pelo menos mais duas partes pra falar do... acho que umas três partes, gente. Porque eu quero falar também em que momento eu deixei de usar técnica e por quê? O que aconteceu? Qual foi o desfecho? Como está sendo o desfecho? esse relacionamento sem essas técnicas ou algum tipo de técnica ou se eu uso outra técnica agora, já que eu já co-criei, né? Então, vamos lá. Ah, aliás, eu tenho uma surpresa pra vocês, mas vou deixar pra outros vídeos, tá? Vai surpreender muitas pessoas, mas é como eu falei, eu vou falar a verdade. Eu vou falar aquilo que eu acertei. Opa, bingo! E aquilo que eu errei, opa, que pena, né? E depois do que eu fiz pra poder me reerguer, se eu usei outra técnica... Esse ano de 2022, no começo do ano, eu... de vez em quando eu olho pela internet, eu olho na internet sobre... LDA, o que tem pra gente reaprender ou aprender de novo, né? Alguns depoimentos, que eu também sou rata de depoimentos, sobre LDA, mas não só sobre relacionamento afetivo-sexual, tá? Não só sobre o amor perfeito. E eu gosto sempre de olhar. Aí a gente para um pouquinho pra fazer outras coisas, pra estudar, outras coisas, pra trabalhar, aí quer dormir um pouco mais, porque chega cansada. e o que acontece? Você acaba esquecendo... do quê? De ficar ali um pouco mais na LDA, um pouco mais nas informações, nos depoimentos, um pouco mais olhando pra si mesma, já que você aprendeu tanto sobre a LDA, Ju, então você tem que fazer o quê? Você tem que colocar em prática de verdade, com as suas ações. Como que é isso? E aí? Cadê os resultados? Você já agradeceu hoje o resultado da semana passada? Ou de ontem? Então. Gente, eu conheci técnicas diferentes, aplicação diferentes, porque eu conheci em 2010, ou 2011, eu não me lembro exatamente o ano. Eu já conheci a técnica da telepatia também, para atrair uma pessoa. Eu era muito louco, muito complicado. O que eu aprendi hoje, esse ano, é bem mais objetivo, como nós queremos, claro, e é bem mais prático, né? Então, dá pra fazer sim. Eu conheci, na época, tinha que colocar metal na nuca, o metal na testa, eu coloquei até o celular, na época, tá? Era aquela loucura toda, né? E aí, já aproveitando e falando sobre isso, você pratica, pratica autoconhecimento, pra saber o que você realmente quer, pra aí sim, você dizer, olha, vou fazer a técnica com segurança, porque eu sei o que eu quero. Ou, não, não é bem isso, não é isso que eu quero, por que eu vou fazer a técnica? Então, gente, esse ano, eu tive um relacionamento que durou, do ano passado, até janeiro, 20 de janeiro, nós nos afastamos, não foi um término declarado, tá? Mas nos afastamos, era uma pessoa que eu entendia como minha alma gêmea, e tenho que fazer outro vídeo sobre isso, pra explicar o porquê, porque eu sei que muitas mulheres fazem isso, o que eu fiz, antes de ficar com essa pessoa, mas é uma outra, uma outra temática, tá? Pra gente não perder o foco. E depois de uns dois meses e meio, usei técnica no final também pra ele, mas eu conheci a técnica, como hoje eu conheço, telepatia, técnica da foto, e a visualização em si, para a pessoa específica, eu comecei a entender melhor no começo desse ano, certo? Então, eu usei já, tínhamos terminado, vou explicar depois. Dois meses e meio, mais ou menos, mais ou menos, quase dois meses, eu decidi que não queria mais, essa pessoa do término de janeiro, eu estou nomeando o término de janeiro, pra vocês não se perderem, até porque eu não posso expor as pessoas, tá? E o que eu vou falar, e tem muita coisa que eu vou falar, que é bom realmente que eu não exponha, porque se a pessoa assistir o vídeo, ela pode entender que é com ela, mas ela não pode fazer nada, porque eu não estou citando o nome dela, tá? Então, vamos lá. E aí eu tive esse relacionamento de abril, então, término de janeiro é um relacionamento, pra vocês não se perderem. E o relacionamento de abril, que foi quando o começo tudo começou, que aí eu usei a técnica desde o começo do relacionamento, tá? E é uma outra pessoa. Então, eu vou falar, então, do relacionamento de abril, pra vocês não ficarem perdidas, e entenderem que técnica eu usei, e o que aconteceu. Em abril, eu trabalhava com uma pessoa, essa pessoa se atraiu por mim primeiro, então, eu não usei técnica pra ela se atrair por mim, não. Eu estava usando outras coisas, e desejando também algumas coisas, sobre isso, sobre relacionamento, sobre atrair alguém, tá? No momento, eu tenho uma libido muito alvoroçada, se você é assim também, quero que você comente, pra ajudar nossas amigas e amigos. Mas nesse caso, eu gostaria que as mulheres falassem bastante, porque tem esse tabu de que mulher não tem tesão. Tem esse tabu de que mulher não sente, é só amor, né? É só coração. Gente, vamos parar. Vamos ser sinceras aqui. Sexo é bom, faz parte da vida. Se for um sexo com alguém que você gosta, que você tem afinidade, nossa, melhor ainda. Sexo casual, quem nunca fez? É bom? Às vezes é muito bom. E às vezes, não tem tanta afinidade e tal, mas não foi horrível também, não foi um estupro. Eu quis, eu consenti, eu estava lá, eu beijei, né? Houve aquela troca de carinho, de carícias, pronto. E a minha libidão é muito alvoroçada, muito. Então, eu fiquei dois meses, mais ou menos, esperando voltar com o meu término de janeiro. Não voltei, quer dizer, aconteceu algumas coisas, mas eu decidi depois que eu não queria mais, usei uma outra ferramenta, para uma chamação de técnica, Até prefiro ferramenta, para dar um fim, então, nesse sentimento de esperança por ele. E eu falei, agora eu vou curtir a vida, agora eu vou sair, já estava saindo com as minhas amigas, agora eu vou sair mais, quero conhecer alguém, quero ter alguém, mas eu quero mesmo, quero muito ter alguém, em compromisso, mas eu quero mesmo é, curtir, conhecer algumas pessoas, certo? Um texto casual, o que seja, era isso que eu queria, atender um pouco a minha libido, e não pensar só em compromisso, tão sério, para aquele momento, não que eu não quisesse, eu queria. Essa pessoa trabalhava comigo, ela se atraiu por mim, e aí, não era ela que eu queria, não tinha atração, por essa pessoa, por esse homem, que trabalhava comigo, não estou mais lá, por isso que eu falei, trabalhava, mas, então assim, eu olhava para ele, e na minha mente, nós temos várias crenças, nós temos várias, nós vivemos de simbologias, nesse mundo, uma cor, uma simbologia, para alguns, para outros já não, o preto, eu amo preto, preto, vinho, vermelho, cinza, os tons dentro do preto, chumbo, e tem gente que não curte preto, porque acha que está, sempre liga o preto ao que, qual é a simbologia, de velório, de morte, de coisas negativas, e tem gente que sabe, que não, que até estuda cores, como eu, gosto de estudar muitas coisas, gosto de estudar o mulo místico, gosto de estudar, o segredo, do nosso cérebro, gosto de estudar, pela ótica da neurociência, também, como o nosso cérebro funciona, em relação, também, ao amor, à paixão, àquela pessoa, e até mesmo, à rejeição, até mesmo, muitas vezes, o término, que acontece com o nosso corpo, com o nosso cérebro, e até fiz um estudo sobre isso, quero passar para vocês, e o livro, vocês vão me ajudar, a escolher a capa, ela tem, ele tem uma capa já, mas ainda não, não decidi, tá, mas aí vocês vão me ajudar, em outros vídeos, eu vou falar sobre isso, que é sobre, as questões do ego, e aí, gente, o que acontece, eu, eu percebi isso, que ele, né, e aí, conversa vai, conversa vem, eu tinha uma visão, muito boa, a respeito dele, parece que eu sentia, umas coisas estranhas, sobre ele, que não era o que eu queria, mesmo, para um relacionamento, só que, acabou que a gente, começou a conversar, ele foi um pouco invasivo, já na primeira conversa, pelo WhatsApp, eu não gostei muito, mas falei, bom, o que eu quero é dar, quero sentar, gostoso, então, pode ser, e ele tinha dentro do trabalho, uma postura boa, não era aquele homem, que pode ver uma mulher, só porque está se atraindo por ela, começa a ficar desesperada, aí vem uma outra carne nova, no pedaço, não, ele não era, então, até pesquisei com outras colegas, não, ele não era, tá, e aí, o que acontece, gente, é, simplesmente, a gente começou, então, a conversar, conversar, conversamos bastante, um pouco de malícia, na fala dele, eu falei, bom, então, o cara deve ser bom, eu decidi, então, já que já tinha uma atração da parte dele, eu estava afim, de ficar com ele, de trocar algumas experiências sexuais, por que não usar técnica, já que eu tinha acabado, praticamente, de aprender de uma maneira mais prática, sem colocar metal aqui, metal ali, senhor, vou usar, então, ele foi, ele, eu usei técnica com ele, desde o começo, qual foi a técnica que você usou, Ju? Técnica da foto, com os comandos, que as pessoas também chamam de terceiro olho, outras chamam de telepatia, algumas dizem que são duas coisas diferentes, algumas, eu já estudei um pouco sobre isso, tem até um livro, depois eu vou lembrar, eu vou, tem que lembrar, me lembrem, por favor, de, eu coloco aqui para vocês, tá, mas tem audiobook também dele, que fala sobre isso, então, assim, eu usei a técnica da foto, dei os comandos, olhei no terceiro olho, mas também olhei muito nos olhos, e eu dei alguns comandos, acredito eu, que juntou a atração que ele sentia por mim, o desejo, mas, esse deslumbre, né, de ser uma mulher, assim, querendo ou não, era um pouco superior a ele, sobre estudos, sobre, como posso dizer, muita areia para o caminhão dele, então, isso ajudou bastante, tá, minha autoestima sempre foi boa, vocês vão perceber isso, ela nunca caiu, Ju, lógico que ela cai, inclusive, até, eu vou falar sobre isso, em outro, em outro vídeo, tá, sobre, por que que minha autoestima, não autoestima em si, por que que caia um pouco, é, a minha vibração, talvez estava ligada assim, a autoestima, porém, quando a gente não consegue se reconhecer, naquilo que você realmente quer, naquilo que você realmente é, que é a alta potência, cai sim, você fica se sentindo mal, acaba se comparando com outras pessoas, e isso não faz bem, né, você tem que pedir e sentir, pedir e sentir, pedir certo, pensar, e, sentir corretamente, de acordo com aquilo que você quer, e não aquilo que você, não, não deseja, e é o que eu, o que eu conquistei com essa técnica, eu conquistei, então, a proximidade dele, um dos comandos era para ele fazer o que eu quisesse, o que eu pedisse, e ele fez, eu descobri umas coisas não muito boas sobre ele, você vê, ele tinha uma postura legal no trabalho, não era um tarado, um colega tarado, mas em compensação eu descobri outras coisas, então assim, eu não sou tarada no trabalho, mas eu sou tarado, entre aspas, eu faço, não sou uma pessoa confiável, fora, tudo bem, mas estava comigo, e alguns podem dizer, mas não era só sexo que você queria, então, tá bom, só que, assim, gente, se você fala uma coisa, então, coloque em prática, porque ele acaba gerando uma dúvida, né, então eu consegui, raio dos comandos, que ele fizesse algumas coisas, que se retratasse comigo, ele fez, também consegui um, depois, um pedido de namoro, que eu também usei uma outra técnica, que eu vou falar num outro vídeo, tá, então, gente, é isso, técnica funcionou, mas já tinha uma atração por parte dele, estava fácil, a minha liberdade, a minha energia sexual, também o atraiu, certo, é, usei a técnica da foto, comando, terceiro olho, visualizei, quando eu queria que ele se retratasse, então, além da, dos comandos, que eu descobri, umas coisas que eu não gostei, eu queria que ele se retratasse comigo, eu usei o comando, faço o que eu quero, uma coisa assim, né, você me ama, faz tudo o que eu quero, e, e, e usei a visualização, e deu certo, foi rápido, gente, em dois dias, já deu certo, já deu rápido, tá, eu quero que você comente comigo, qual a técnica que você usou, para cocriar o seu relacionamento atual, ou até mesmo um ex, que você fez alguma técnica, ah, eu cocriei isso, ou então, eu cocriei um termo, que eu não queria mais, ajuda esse canal a crescer, tem muitas mulheres e homens, querendo-se uma relação afetiva sexual, é, ponderada, harmoniosa, um pouco intensa sexualmente, por que não, tá, e usando a LDA, e nós estamos conseguindo alcançar, achando que técnica não funciona, e a gente sabe que funciona, então, você já usou, escreve aqui embaixo, e se inscreva para receber, porque eu vou falar agora, tem mais, duas partes desse vídeo, sobre esse relacionamento de abril, um, para falar em que momento, que eu parei de usar técnica, e por que, e o outro, para falar, se eu não me engano, gente, me ajuda, e o outro, para falar, como eu fui pedida em namoro, usando técnica, mas tudo isso já existiu, que é a atração dele por mim, e o deslumbre, o encantamento, então isso ajudou muito, então vai ajudar você, se tiver uma autoestima, lá em cima, tudo bem? Amores, amoras, muito obrigada, por ficar comigo até agora, curta, compartilhe, inscreva-se, e comente, aguardo vocês, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho